Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aí de FC24 E nesse vídeo aqui de hoje vou estar mostrando para vocês aí as melhores configurações para você estar deixando no seu FC24 Para estar tendo aquela gameplay bem legal, bem filé com seus amigos, para você estar jogando online E também aí a melhor câmera para você estar utilizando no seu FC24, beleza galera? Então vamos lá, já apertando aqui o botão Options, vamos lá em Opções, aqui ó, vamos em Opções Temos aqui Opções de Jogo, vamos nessa Opção de Jogo e a gente temos aqui apertando R1 e L1, vamos para vários locais Primeiramente a gente vai vir aqui, eu estou deixando as minhas configurações desse jeito aqui galera, vocês podem ver, pode estar dando um pausa aí É só a gente estar lendo aqui no canto direito também que a gente vai conseguindo entender mais ou menos Uma coisa que eu tinha deixado aqui, que eu tinha tirado, foi, deixa eu ver aqui, finalizações automáticas Em situações de curto tempo, essa aqui eu vou deixar não É a mesma coisa de você deixar carrinho automático cara, no PES eu lembro que tinha Deixa eu ver aqui, eu não lembro se aqui tem carrinho automático, mas eu prefiro tirar cara Às vezes o cara vai dar um cortinho e você acaba levando um corte porque o cara deu o carrinho lá de graça praticamente sem você mandar Mas se vocês verem aí, carrinho automático, eu recomendo vocês tirar Esses chutões automáticos também eu vou deixar não, porque é meio estranho né cara, esse negócio de chutar automático Trocando aqui, deixa eu ver aqui, troca automática É, troca automática ali acho que é até bom deixar Sensibilidade, troca de atleta próximo, clássico, eu deixei né Travar atleta, condução, deixa eu ver aqui, preferência, pique analógico Controla a velocidade dos piques, quanto mais você mantiver a R1 pressionada, mais rápido ocorrerá É, vamos deixar esse pique analógico aqui É, pelo que eu tô vendo aqui, acho que é o pique analógico você fazendo lá no manual né A câmera galera, a câmera que eu utilizo é a COOP, ou COOP né, como muita gente fala aí Essa clássica aqui também é boa, só que ela, vocês podem ver que ela fecha um pouco mais o campo Então você defensivamente não vai conseguir ver o seu time É, outra câmera aqui também que o pessoal usa muito Transmissão de TV, só que vocês estão vendo aqui no canto direito aí Que a imagem fica um pouco aberta né, fica tipo curvada, o ângulo mais curvado Então eu não gosto, essa clássica aqui deixa o ângulo um pouco mais aberto É interessante deixar ela, transmissão de TV mais ou menos, a gente não vê TV É, a gente não vê arquibancada né Essa clássica aqui galera, eu utilizava muito ela Porque a gente consegue ver aí a qualidade gráfica também da torcida né Então é bem legal, bem bacana Essa panorâmica aí também é bem legal né Lembrando que a gente consegue deixar aqui ó Padrão ó, a gente vem aqui em personalizado, a gente consegue mudar É, só que eu vou deixar aqui em co-op E no co-op eu vou mudar aqui ó, a altura Deixa eu ver aqui A altura vai deixar ela um pouco mais, mais é, deitada né E o zoom eu vou deixar bem fechado Deixa eu abaixar aqui Vou deixar o zoom aqui bem fechado pra tá deixando os jogadores mais próximos É, a câmera aqui galera Pra quem tem a televisão aí bem grandona Eu recomendo vocês deixar o jogador quanto mais próximo melhor Pra você ter uma visão de qualidade de imagem melhor É, esse zoom no super chute Você escolhe se quer deixar ligado ou não Eu vou deixar não É aquele zoom bem chato né Na hora que o cara vai chutar E o zoom acaba pegando né Fica mais estranho cara Tanto você jogando online contra offline Eu acho estranho demais deixar esse zoom O meu painel aqui também já tá, já tá mexido né Eu coloquei aqui nome, indicador Indicador de atleta eu coloquei nome Tamanho do indicador eu coloquei grande Ó, vocês estão vendo que você pode escolher Eu prefiro deixar ele grande Translucidez do indicador de atleta Coloquei sim É, as outras opções aqui Eu não lembro se eu mexi Deixa eu ver aqui Indicador de troca de atleta Esse aqui eu coloquei não cara Só que parece que não tá salvando Eu tô colocando não É aquele indicador Tipo um indicador fantasma né Que fica ali Qual seria o próximo jogador que você ia mexer Então eu deixo desligado É, ativar a função Deixa eu ver aqui Gráfico de finalização precisa Qual finalização precisa ativar Se eu não permite ativar ou desativar Os gráficos da finalização precisa Eu não lembro muito bem o que é isso Eu vou deixar assim do jeito que tá Por enquanto E agora vamos lá no áudio Eu tinha tirado a baixada aqui O volume do Gustavo Vilano Pra tá fazendo o vídeo aí E depois eu coloco no volume dele É, outra coisa aqui galera Pra quem quer aí Deixar Deixar a narração né Deixa eu ver se tem como aqui Deixar a narração do jeito que você quer Vocês podem ir lá no áudio e escolher Como é que eu acho que aqui já tá salva A narração né Já tá no jogo Acho que não tem como mexer Só se a gente fosse lá no visual Lá no menu do jogo É, aqui eu acho que não tem muita coisa pra fazer Já terminamos Ficou a nossa câmera aí Como vocês viram É, vamos lá rapidinho Vou mostrar pra vocês aqui A outra câmera Câmera clássica Ó, aqui é a câmera Cup A câmera que a gente vai tá utilizando Ela vai ter Você consegue ter a imagem melhor Do campo né Vamos lá rapidinho Só pra ver aqui a outra câmera Aqui em opções Opções de jogo A outra câmera que eu falei pra vocês É a câmera clássica né Foi essa aqui Deixa eu ver A dinâmica aérea É, foi a clássica mesmo Ó, a clássica É essa daqui A clássica ainda A gente tem uma visão Também aberta né Do jogo O jogador fica mais deitado E o bom da clássica galera Que você consegue ter É, uma imagem muito melhor Dos gráficos né Dos jogadores e tal A Cup Eu recomendo muito você utilizar ela Quando for tá jogando online Beleza? A câmera bem legal Bem bacana E aqui tá no modo lendário hein Será que a gente faz o gol? Nossa Quase que fizemos Então galera Você pode estar deixando Nessa câmera aí Clássica Ou Co-up As duas câmeras Que eu recomendo pra vocês Se você gosta de jogar Com o campo mais deitado Eu Eu particularmente Só gosto dessa câmera Porque a gente consegue Ter a imagem melhor As imagens melhores Dos jogadores E da arquibancada né E já com o up Você tem a imagem melhor Do campo São as duas câmeras Que eu super recomendo Opa Tomar gol aqui Vídeo é Humilhação né Acho que tava expulsa Tava impedido ali O jogador Então galera É isso daí Gostaram do vídeo? Deixa seu like Compartilham Se inscrevam Deixa seus comentários aí Do que achou Quem sabe a gente Traz um vídeo aí De De marcação né Eu tô Tô sofrendo aqui Pra marcar também Inclusive tá no modo lendário Mas é isso daí Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Até a próxima Tchau E Fui